Toma malte, vou lá pôr aqui o vinil maravilha, vamo lá a ver Lança-lões, trabalha bem e tem uma cor espetacular branquinho por baixo, todos os peixes são brancos por baixo e aquele verdinho espelhante por cima, realmente às vezes a gente, isto não descobri nada porque isto já está feito há muitos anos com certeza, mas pronto, quer dizer, é daquelas coisas que um gajo passa, vê na montra e tal e compra e depois até realmente fica a prova e fica maravilhado com isto não foi bem onde eu queria, isto para a próxima já vai calhar porque isto, quando está a vento, os nossos primeiros lançamentos a gente tem que estar atento, testar como é que vai, como não vai, para depois fazer as devidas correções está uma cordeira e água, mexidinho quanto baixo o período da vaga não está muito longo, está mesmo bom isto aqui é que o período da vaga, estando muito longo, também a arrastar bastante, o peixe também não se sente muito à vontade para entrar nos coneiros bom, vou colar a frente, vou colar mais a norte, junto à capela sou da pedra, estás a ver, capela sou da pedra não tem qualquer problema nisso há colegas que gostam de mostrar e fazem cortes nas filmagens para não mostrar o sítio não ligo nada a isso, o peixe se entra agora, daqui a pouco sai, amanhã não venho depois de noite já venho, não ligo nada a isso é tudo uma questão de nós, tentar ser, não quero chamar ninguém burro mas pensar um bocadinho, como deve ser, com alguma inteligência, digamos assim e pensar, tentar pensar até como um peixe, quer dizer, temos que pensar um bocadinho eu não ligo nada a isso eu tive conhecimento de uns colegas, já foi ano passado tiraram uns peixes numa praia e depois andaram a tirar fotografias e a publicar, noutras praias, agora como é que se usa agora, não é por amor disso é por amor da santa tenho mais que fazer ao gasólio ainda por cima faz aqui uma cabeleira e peres mas vamos lá ver pois mas já não tenho tempo, nem paciência, nem tempo o maré está a subir nem tempo para tentar resolver isto estou convencido que resolvia mas não dá se o maré estivesse a descer se o maré estivesse a descer tudo bem até são malta estes bocadros de linha levar para casa e pôr nos plásticos não será uh não será é um jeitinho só e depois e depois apertarmos uma alta pontinha para dentro dos sacos vocês não imaginam às vezes ao fim de duas ou três jornadas de pesca as pontas e as linhas, os metros e coisa que eu tenho aqui é incrível por isso e se for para o mar meu amigo já sabe como é nunca mais chá daqui vamos lá eu agora ultimamente já que estamos aqui estou a usar o o San Diego Ojan o nosso San Diego Ojan porque a linha também é grossa e este nó assenta melhor um, dois, três, quatro depois se houver assim muitas solicitações eu posso explicar isto aqui, este nó só é a pontinha pequenina mas lá para dentro do saco bom, oh malta, vou vamos aqui mais um bocadinho já perdi aqui um tempinho mas isto depressa e bem há pouco quem mas bem no estado do oeste vou tentar como se fosse possível vou tentar como se fosse possível olha cá está um hum parece pequeno pelo menos força não está a fazer grande coisa olha olha foi-se descação mas não era jetoso tínhamos ido bom vou fazer aqui uma experiência vou pôr aqui um um passeante a ver se a ver se eventualmente está aí algo nas cobras e desperto isto é assim se a gente não se a gente não fizer a experiência é que não é que nunca sabe nada nunca fica nunca chega a saber nada é quase como aqueles pescadores chegam ao pesqueiro mas vem se olhar para o mar terá peixe terá peixe terá peixe bastante gente está lá a pescar e se calhar se até são conhecidos tentam chamar a nossa atenção para perguntar se há peixe alguns até dão umas assobiadelas mas enfim é pá não isso não é para mim e depois eu desde sempre entendi que somos somos todos amigos estamos todos aqui estamos todos amigos estamos todos aqui coisas assim é é pá eu mostro tudo nas filmagens nas condenadas mas pronto mas pronto há perguntas pá que eu normalmente se me fazem primeira das perguntas daquelas que não se deve fazer é pá está a sair peixe onde é que está a sair com que amostra é que tu tiraste qual a cor é pá estava a subir estava a descer ao tempo é que estava a descer ao tempo é que estava a descer é pá pronto se é um amigo e tal e às vezes pronto mas mas nós temos que ter um bocadinho mais de coisa é pá há coisas que não é complicado claro pá um gajo depois fazem-nos estas perguntas e a gente é pá é chato também estar a mentir eu pelo menos não minto ou respondo a verdade ou então digo assim olha pá não não respondo a isso e há perguntas e digo logo há perguntas que não se deve fazer pronto isto é mesmo assim não é isto apesar de eu nas filmagens não esconder nada e mostrar tudo é pá também tenho os meus segredos apesar disso não é e é normal pá toda a gente tem os seus segredos não é e nós temos que pronto ter um bocadinho de pensar um bocadinho rapaz se fosse eu eu se fosse eu gostava de ouvir aquela pergunta respondia bem respondia acertadamente mentia é é mesmo assim não é isto ninguém é santo eu também não também não sou santo mas não não Epa, ah, afinal, afinal era isso que tu querias. Deixa eu mostrar os óculos, ah, vai para Iago este, vai para Iago, vai sim senhor, vai para Iago. Estão a ver, este é o 16 centímetros, 36 gramas, vai para Iago, vai lá crescer mais um bocadinho. Ainda não fostes, ainda não fostes, ainda não fostes, já vais, já vais, tem calma, tem calma. Está bem, está bem, já vais, já vais, já vais, já vais, já vais, vá, não me piques senão ainda te meto para o saco. Não me piques senão ainda te meto para o saco. Vá, vai lá então, prontos, prontos. Estás a ver malta, com este mar, um paciantezinho e tu fanelinho. Ah sim malta, é preciso, é, temos ideia de fazer isto, é razoável fazemos. Epa, não vamos fazer tudo isso, mas, epá, temos uma ideia, analisamos se é razoável. Epa, é razoável fazemos. Ok malta, agora este aqui, se fosse chamar o pai ou o avô, se é que ele era... Epa, é razoável fazemos.